Música 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 Desfilando Baixadão Juntamente escuridinho Papai Cruz O Robert todo safadão Papai Cruz tá vindo aí pra trás e tá o Tom Cruz também o Tom Cruz tá junto, cara Meu Deus Papai Cruz parou pra pagar o pedágio mas e agora não apareceu Acesse o buscão é papo demais. Meu Deus, esse é o dele. Você tá ficando doido, moço. Olha os boletos cruz, né? Não tem o que fazer. Entendeu? Papai Cruz que não aparece. Você está ficando doido. Mãe roca, mãe roca, não é o que está. Tchau, tchau. 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 Beleza, rapaziada, tá? Timo aqui em São Paulo descarregando. Meu celular estragou, o iPhone aqui. Não carregou mais. Vai ficar essa semaninha aí sem vídeo. Eu tô com o J5 aqui, o J5 é muito ruim pra gravar e coisarada. Daí... Eu faltou mandar um vídeo pro Jonathan lá. Que era explicando o frete, o valor do frete, coisarada. É que nem eu falei, tinha falado, não sei se apareceu no vídeo ali. E... Tudo vareia da onde carrega, né? Da onde carrega pra onde carrega. Tipo... A batata, a batata daqui de Itapetininga ali pra Porto Alegre é 10 pila o saco. O cara bota 400 saco e dá 4 mil reais. E daí lá na Vargem Grande do Sul lá é 11 pila. Muda um real a diferença só. E... Tudo vareia, né? Tipo... Ó, hoje eu vou... Carreguei uma carga de madeira ali... Sábado. Aqui pra São Paulo. Deu 2 e... 250. E agora eu vou carregar uma carga de papelão pra Curitiba. Papel velho lá pra Trombini. Daí é 70 pila tonelada. Dá... Se eu botar 20 mil quilos, vai dar mil e... Mil e quatrocentos por aí. É, mil e pouquinho. E tudo vareia, né? É, depende da carga. Depende de onde carrega. Depende pra onde carrega. Que nem o Maracujá lá. Quando eu carreguei o Maracujá lá também é... É 2,80 pila caixa. Esse meu caminhão aqui com 12 de alta vem com... 1.512 caixa. 1.512 caixa vezes 2,80 vai dar o que um... Ah, nem me lembro. Nem me lembro. Vai dar quase 4 mil, 4 mil e pouco, sei lá. Tava falando ali do Maracujá ali, né? Que é 2,80 e pá e... E tudo vareia, né, cara? Aí tipo, vou carregar uma carga aqui agora pra... Pra Curitiba. 70 pila tonelada de papel velho. Vai dar o que? Uns 1.400 pila. Daqui pra Curitiba. Deu, carreguei a carga de madeira lá pra voltar. De Curitiba pra cá. Deu 2,150. Tá ligado? É... Ó, tipo, o frete pra vir pra cá vai ser melhor do que pra ir. Aí é tudo vareia. Do lugar que carrega, pra onde carrega, com quem carrega, com quem pega a carga. Isso aí é tudo coisa que não dá pra basear muito, né? Porque o cara sempre pega uma carga com uma, carga com a outra. Nunca é o mesmo valor, nunca é o mesmo peso. Tem carga mais pesada, tem carga mais leve. Aí tudo vareia, né? Tô descarregando aqui, falta tirar 3 pacotinhos de Taoba ali pra... Pra dar ali lá pra Curitiba. Pra carregar pra ir pra Curitiba. Tá, gurizada? E é isso aí. Eu acho que o frete mais alto que eu carreguei até hoje foi... 6.000 real, eu acho. Não carreguei e o frete tão alto. Tipo... Tava falando com o cabelo esses dias. O cabelo falou que estava pagando 40 pelo saque da batata ali da... Da contenda lá pra Campina Grande, lá na Paraíba. Tipo, 400 sacos de 16.000 real. É bom pra caramba, né? Aí, ó. Um frete desse aí, vale a pena até o cara vir vazio. Tá, vou tirar o caminhão aqui. Pra terminar de descarregar e dale. E vamos desculpando aí que essa semana aí não... Não vai sair muito vídeo aí. Não vai sair nada, eu acho. Que daí eu tenho que ir pra casa pra pegar outro celular. Porque eu tenho que comprar outro celular. O meu já era. Tá agulizado, mas deixa o like aí, compartilha, comenta aí. Desculpa aí os atritos que tá dando aí. Aí semana que vem, se Deus quiser, vamos voltar tudo normal. Um videozinho por dia aí de novo. E tudo certo. É nóis, tamo junto. Tchau! 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 Tchau!